Olá galera, tudo bem com vocês? Nesse nosso vídeo narrado trazemos uma notícia não muito boa Noticiamos o acontecimento do falecimento do pai da apresentadora e modelo Ana Hickman No caso, o senhor João Hickman, que faleceu aos 59 anos de idade Então o que saiu na internet foi, e alguma das coisas que saiu na internet, melhor dizendo, foi isso Ana Hickman sofre com a morte do pai, João, de 59 anos, vamos sentir sua falta Isso foi o que a Ana Hickman falou Lógico, sentirá sim falta do pai, quem não sente, né? Então vamos à matéria João Hickman, pai da apresentadora da Record TV, faleceu nesta quinta-feira, 31, no Rio Grande do Sul Estado natal de Ana e família Por conta de complicações no diagnóstico de diabetes Ou seja, né gente, essa tal de diabetes está matando muita gente, cara Muita, muita mesmo Então cabe a nós termos cuidado nos doces, nos açúcares Amigas famosas da artistas como Sabrina Sato e Tiziane Pinheiro Deixaram mensagens carinhosas para a família Meu sentimento, Ana, seu pai foi em paz Porque deixou uma família linda, cheia de amor e união Vou orar muito por vocês, afirmou a mãe de Zoio No caso, acredito que seja Sabrina Sato O último dia de janeiro foi triste para Ana Hickman e família João Hickman, pai da apresentadora, morreu nesta quinta-feira, 31 Por conta de complicações relacionadas a diabetes No Instagram, a gaúcha de Santa Cruz do Sul Lembrou um clique em que ela aparece com o filho Alexandre no colo E cercada pelos irmãos João, Luiz, Isabel e Fernanda Com o pai João ao lado Pai, parece que é mentira, mas agora você é uma estrelinha Fique em paz, a gente te ama, vamos sentir muita sua falta Escreveu o artista que no fim do ano passado Relatou ser alvo de perseguição na web Ao Puraepulple, a assessora de Ana, Fabiana Vallier, informou João apresentou no ano passado problemas respiratórios Enfrentava grave diabetes Já estava internado há alguns dias E o coração não suportou E aí a Sabrina Sato demonstra apoio à família No Instagram, a Loura, uma das comandantes do Hoje em Dia, na Record TV Recebeu apoio de amigos e colegas de emissora Meu sentimento, Ana Seu pai foi em paz porque deixou uma família linda Isso escreveu Sabrina Sato A mãe coruja da pequena Zoe de dois meses A Juliana Silveira escreveu o seguinte Meus pés, amigas, Deus abençoe vocês nesse momento Casado há 20 anos com Ana Alexandre Corrêa também falou na web sobre a perna Hoje me despeço do meu sogro Faleceu na tarde de hoje Dia de luto A Tiziane Pinheiro comenta o seguinte Amiga íntima do casal Os apoiou Meus sentimentos Força para você e família A Tiziane Pinheiro comenta o que você achou Tivisé por ser o que você acha Sabe a pessoa aqui As você achou Death